Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e trazendo mais um vídeo simples, sem edição, sem cortes, direto e reto Vou mostrar pra vocês aqui uma notícia sobre o Horizon For Beast West, que apareceu o ícone aqui na Dustboard do meu Playstation E eu achei até que fosse uma avaliação de graça, depois eu pesquisei ali e tá escrito Available Now, que significa disponível agora, traduzindo em português Vou mostrar pra vocês, mas aí mano, se você for novo em nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho e deixe seu positivo gostei, fechou? Tá aqui ó, apareceu na minha conta, depois eu cliquei e sumiu, não sei porquê, sumiu, não levou eu pra loja, pra lugar nenhum, sumiu Aí eu entrei na conta de alguns parceiros aqui que permitiram ficar aqui com a conta, pra caso algum bug aparecer Ou até mesmo permitiu eu estar jogando alguns jogos, eu entrei na conta do Rodrigo Lopes, salve aí Rodrigo, tamo junto mano E apareceu na conta dele também, tá? Esse ícone aqui, beleza? Isso aqui é pra mostrar mano, que a Playstation tá pegando pesado na divulgação do Horizon For Beast West Ah, é comum Max, já apareceu outros jogos? Eu não lembro de outros jogos que apareceram um ícone pra mim tá comprando na Playstation, tá ligado? Eu não tô lembrando, um ícone de Snipe, tá? De Snipe aqui, beleza? Como se fosse o jogo E eu cliquei aqui e não foi, não aconteceu nada, no caso na minha conta, né? Não aconteceu nada e depois sumiu esse ícone, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui o que vai acontecer Eu vou apertar o X aqui do controle, ó, tô com o controle aqui em minhas mãos, ó, vocês tão vendo Vou apertar o X agora Vai pedir pra aguardar E vamos ver o que vai acontecer Ele leva pra Playstation Store, né? Ele leva pra Playstation Store, mas não leva pra página do jogo Então, meio bugado esse ícone aparecer aqui Muito estranho E depois apertei o botão PS Ele sumiu Desapareceu, galera Desapareceu Certo? É muito estranho Tá? Vou até entrar na loja aqui pra dar uma olhada Vai saber se bugou o Horizon For Beast West logo no lançamento aí É... É muita... Muita resenha, né, mano? Ter bugado esse jogo, né, velho? A gente acha, ah, mano, bugar... Buga nada, né? Vai saber, mano Já aconteceu tantos bugs O GOT do ano passado aí White Takes Two bugou Entendeu? Então, mano, ó Não bugou, tá, galera? Não aparece aqui pra pegar gratuito nada Colocando aqui pra página do jogo, ó Explore agora A versão deluxe, né? Edição luxo digital Tá um absurdo de preço, ó 400 pau nessa edição Mas é isso Só mostrando pra vocês aqui Algumas informações aqui Um vídeo rápido Pra vocês verem aí É... O que tá acontecendo, né, mano? E comentem aí Apareceu pra vocês esse ícone aí embaixo aí também Na... Na descrição, galera? Ou só comigo aconteceu isso aqui no console? Acho que acredito que todo mundo, né? Entrei na conta do Rodrigo Apareceu, ó Na conta do Gabriel Vamos ver se aparece também Ó Vou entrar na conta do Gabriel aqui pra ver se aparece Esperar um pouquinho carregar aqui Até o momento Na conta do Gabriel Não apareceu Talvez pode ter aparecido ele lá na casa dele É... Ter apertado ali no ícone já Achando que era de graça Ó Apareceu agora Apareceu, ó Tá vendo? Apareceu, ó Eu cliquei na opção de cima Na de baixo É a mesma coisa, ó Vai levar acho que pra loja da Playstation Store E não vai acontecer nada Entendeu? Não vai acontecer nada, tá vendo? Mesma coisa, galera Infelizmente Não é um bug, tá? Muitos aí devem ter vindo no vídeo achando Que era um bug Não é um bug, tá? É... Simplesmente aí Eles fazendo acho que um marketing pesado Pra... Pra vender o jogo Porém, quando você clica no ícone do jogo É... Ele não direciona a página do jogo Ou seja Uma falha deles mesmo Pra querer vender o jogo Porque se você clica no ícone Eles tinham que direcionar pra página da venda do jogo Não pra Playstation Store, certo? Então assim O marketing aí É... Tá ruim A Playstation errou aí no marketing Tá? É um bug Simplesmente é um bug É... De... De marketing Nada de bug de jogo grátis Tá? Mas é isso Trazendo pra vocês aqui um vídeo rápido Comentem aí o que vocês acharam Se vocês... Se acontecer isso com vocês também Comentem Se você for novo e gostou Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixe seu gostei Vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço Falou E... Sextou Fui E... 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 E...